Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo aí do LAC Concursos, meus queridos e queridas alunas. Hoje nós vamos continuar a aula, vamos aí falar sobre consolidação normativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com relação ao capítulo de custas judiciais. Mas, veja só, você que estiver assistindo a minha aula nesse exato momento, é aquela dica que eu fiz para vocês. Se você quer um estudo completo, então você tem que necessariamente assistir a minha primeira aula sobre custas judiciais, depois assistir a minha aula sobre taxa judiciária e depois assistir esta minha aula. Ah, não, professor, eu não tenho tempo, é muita matéria, realmente são muitos artigos, eu não consigo assistir e nem ler todos aqueles artigos. Então você vem, hoje você está assistindo também, você é aluno, que pegou aquela minha dica no primeiro dia de aula. Professor, aonde que pode surgir bastante questões? Aqui, na consolidação normativa. Mas por que eu tenho que assistir as outras aulas? Para você compreender a linha de raciocínio, para você compreender como é que surgiu tudo isso para chegar na consolidação normativa. Uma espécie de código do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então existiu uma construção, existem alguns conceitos que, de certa forma, aqui, quem lê esse artigo, dos artigos 162 ao 171, parte do pressuposto que você já tem esse conhecimento, esse preconceito. Mas vou tentar ajudar as duas turmas. Beleza? Então vamos tratar de custas judiciais, tanto que é, fala aí do recolhimento, da certificação, que está da consolidação normativa do artigo 162 ao 171. Percebam que são poucos artigos, mas tem muitos parágrafos. Não é, são artigos, não, tem artigos com diversos parágrafos. Apesar de parecer curto, tem sim aí uma certa extensão, certo aprofundamento. E, continuando, vamos falar então do capítulo das custas judiciais, com a primeira pergunta. pergunta, professor, é obrigatório haver a publicidade de valores das custas judiciais? Quem assistiu a minha aula? A primeira aula? Eu falei que sim. E a consolidação veio e reforçou aquilo que já existe numa lei ordinária do Rio de Janeiro, sobre a publicidade dos valores. E quem fala isso é o artigo 162. Diz assim, as serventias judiciais a fixarão em local visível e que facilite o acesso e leitura pelos interessados. Quadro, no mínimo, de um metro por 0,50 metros, vamos dizer assim, contendo... Entendendo, então percebam que o que pode cair na sua prova, que o examinador pode querer cobrar de você, é não só, aonde que tem que estar fixado as serventias. Quem são as serventias judiciais? São os locais onde o judiciário presta o seu serviço. Então, onde o judiciário presta o seu serviço, obrigatoriamente deverá haver a publicidade dos valores das custas judiciais. E detalhe, na outra lei não falava nada de custas judiciais da primeira parte do curso. Não. Aqui ele dá um valor mínimo, um padrão mínimo que o quadro deve ter. Se eu sou examinador da sua prova e eu quiser mesmo sacanear com um candidato, eu perguntaria, é obrigatório ou não é obrigatório? E mais, qual é o padrão mínimo estipulado em lei deste... Deixa eu falar metros, não fala centímetros, fala metros. São quadros grandes. Uma publicidade, no mínimo, que possa ser vista por todos ao chegarem nessas serventias judiciais. Interessante também que aqui, nesse quadro, no artigo 62, ele diz assim, lá neste quadro vai ter a publicidade de valores, valores, tudo. E eu separei o inciso 3, que é o último inciso desse artigo 62, que diz assim, olha que importante, esclarecimento de qualquer irregularidade na cobrança de custos, emolumentos e taxa judiciária deve ser comunicada com a regidoria geral da justiça para apreciação das medidas cabíveis. Então, o porquê da publicidade, o porquê da publicação desses valores e desses valores serem acessíveis para que você se deparar com uma cobrança indevida ou com um valor indevido ou qualquer irregularidade que você constatar com relação à publicidade dessas custas é importante e deve ser comunicada à corregedoria geral da justiça. Então, a parte tem o direito de ir até a corregedoria e comunicar a respeito dessas irregularidades. Professor, onde vai estar o telefone? Na própria tabela. Na própria tabela, além de estabelecer os valores, também deverá lá na tabela ter o local onde a pessoa pode se informar e pode denunciar irregularidades. Importante que isso vem lá da lei ordinária, lá da lei ordinária estadual, que nós estudamos no nosso primeiro encontro. Lá diz ainda que é obrigatório ter um telefone, um acesso ao telefone para que a parte possa comunicar. Então, a consolidação simplesmente resumiu tudo aquilo que nós vimos no nosso primeiro encontro. professor, o que ocorre quando há recebimento direto de valores por servidores? Nós sabemos e vimos também na aula passada que lá naquela lei diz que o servidor, em hipótese alguma, pode receber custas judiciais diretamente. Nós vimos isso. Vimos que, em hipótese alguma, pode haver isso, porque as custas judiciais, elas deverão ser recolhidas, feito pagamento para os bancos, no caso, o banco conveniado ao Tribunal de Justiça. Os emolumentos, não. Os emolumentos são pagos para os cartorários. Agora, as custas são pagas ao banco. Então, em hipótese alguma, o servidor pode receber diretamente. Mesmo que em situação excepcional, o servidor não pode receber diretamente essas custas. E o que ocorre quando um servidor, sabendo que não pode receber, mesmo assim, recebe a custa? Artigo 163. Constitui falta grave o servidor remunerado pelos cofres públicos receber diretamente a importância destinada ao pagamento de custas, emolumentos e taxa judiciária. salvo expressa determinação legal. Então, está dizendo aqui, ponto muito importante. Constitui falta grave ao servidor... Qualquer servidor? Não. Ao servidor remunerado. Então, aquele servidor remunerado, aquele servidor dos quadros da administração pública, que recebe diretamente, ele vai estar cometendo uma falta grave. Então, é ótimo para cair em prova uma questão dessa. Se eu sou examinador, eu falaria assim, constitui falta grave o servidor que receber diretamente... Não, não é qualquer servidor. É o servidor remunerado pelos cofres públicos. Só questão fora... Ah, professor, eles vão trocar palavras? Claro que vão. A FGV vai cobrar o texto da lei. Não tem nem doutrina sobre isso. É o texto da lei. Ele quer saber se você leu, se você entendeu. Ah, então, espera aí, professor. Mas, de maneira excepcional, o servidor pode receber diretamente? Pode. Desde que tenha determinação legal. Até agora, não vi nenhuma determinação legal. Mas, se houver uma lei no sentido... Ah, em situações X ou Y, o servidor pode receber diretamente as custas? Tudo bem. Sem nenhum problema. Professor, estamos vivendo uma greve bancária. Olha que legal, pode até cair isso na prova. Tomara que caia. Por que caia? Nós estamos vivendo. Nós estamos hoje no dia 2 de outubro. Estou gravando essa aula no dia 2 de outubro. Você vê que o curso lá, que aqui é atualizado... Tem cursinho aí. Deixa eu contar um segredo para vocês. Tem cursinho que pegam aí e falam... Ah, o curso é atualizado e tal. E não gravam as atualizações e nem nada. Mas, enfim... No caso de greve... Nós estamos em greve, não é, professor? Pois é. Pô, o advogado quer entrar com a ação, quer isso, quer aquilo... Mas como ele vai pagar se está em greve? Como é que será feito isso? Artigo 64. O recolhimento de custas, emolumentos, taxa judiciária e acréscimos legais devidos, em caso de paralisação total ou parcial. Então, espera aí. Não é apenas total. Também a parcial da instituição bancária será feita no primeiro dia de normalização do serviço. Então, espera aí. Você precisa entrar com recurso. O banco está em greve. Não tem como você efetuar este pagamento. Não tem como você efetuar este pagamento. Você vai perder o direito de entrar com recurso? Claro que não. Mas você tem que pagar a custa judicial deste recurso. Sim, você tem que pagar as custas judiciais deste recurso. Só que aí você vai ter a obrigatoriedade de pagar antes de entrar no recurso. Certo? Isso. Nós vimos que a regra geral é primeiro você recolher as custas para depois você praticar o ato judicial. Nós vimos isso na aula passada. De maneira excepcional, numa greve bancária, o que acontece? Você pode entrar com o ato, só que você vai ter que pagar no primeiro dia que for normalizado o serviço. No primeiro dia. Não é dois dias, três dias, quatro dias depois. É no primeiro dia de normalização do serviço. Mas, professor, hoje em dia tem o pagamento via online ou caixa eletrônico. Eu sei. Mas você não é obrigado necessariamente a pagar em caixas eletrônicos ou pagar via internet. Você não é obrigado a isso. Você é obrigado a pagar o banco. A forma... Você tem três opções. Então, se uma dessas opções não funciona, a lei está falando. Você vai pagar no dia que estiver normalizado. Perfeito? Que estão boas para cair. Que estão boas. Professor, então, espera aí. Na hora do recolhimento de custas, tudo bonitinho, aquela coisa toda, o servidor tem que ser... Ele tem que ser caixias. Caxias é aquele cara que tem que ser certinho. Ele tem que observar regras. Isso, ele tem que observar regras. O servidor tem que andar na linha. Cara, a gente está falando de dinheiro. Estamos falando de arrecadação. Você é futuro servidor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Onde vai vir sua fonte de pagamento? Ah, não. Sim, professor. Então, olha só o artigo 65 diz. Devem ser observados por todos os serventuários os atos administrativos relativos a custas editados pelo Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral de Justiça. Dois pontos importantes nesse artigo. Primeiro ponto importante. Todos os servidores devem observar as regras. Quais são as regras? As regras editadas pelo Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral de Justiça. Percebam que, às vezes, você está fazendo a questão e você acha que quem manda em tudo sempre será o Tribunal de Justiça. Você está coberto de razão. É o Tribunal de Justiça que vai mandar no Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Acontece, meu amigo, que a Corregedoria que faz parte do Tribunal de Justiça também irá dar palpites, irá editar atos normativos a respeito de custas judiciais. Então, os servidores deverão respeitar os atos editados pelo Tribunal de Justiça e também pela Corregedoria Geral de Justiça. Ótima questão para cair em prova. Por isso que eu falo que a consolidação é uma forma de resumir o assim e, cara, vai cair muita coisa daqui. Professor, como é que são feitos os cálculos? Aí vem o que eu te falo. Os cálculos são feitos conforme os parágrafos primeiro e segundo do artigo 165. Basta uma simples leitura para você ver os cálculos ali previstos. Então, são várias formas de calcular, vários índices. Eu não vou aqui discorrer um por um porque não tem necessidade. Porque aqui é leitura de lei. Não requer uma explicação aprofundada. Porque lá é autoexplicativo. Ele diz, ó, o cálculo da ação tal é feito assim, assim, assim. Vai cair? Confesso que eu tenho minhas dúvidas. Porque é muito técnico. É muito técnico e é muito ecoreba. Mas não deixe de dar uma lida. Tanto que eu botei aqui para vocês. Eu botei aqui para vocês o parágrafo primeiro para vocês darem uma lida, já, enfim, sem nenhum problema. E o parágrafo segundo. Também a mesma coisa. Dá uma lida. Ficou com dúvida? Manda e-mail para mim. Então vamos continuar. Professor, então o senhor falou para mim que o recolhimento tem que ser o quê? Antecipado. Sempre. É a regra. Tanto que o parágrafo terceiro diz. Em qualquer hipótese, as custas devidas serão pagas antecipadamente à prática do respectivo ato. Então a regra é essa. Primeiro paga-se para depois praticar o ato. Obviamente, essa regra deixa de ser observada se for caso de gratuidade de justiça ou nos casos previstos em lei. Quem assistiu a minha aula passada, a minha primeira aula, viu que existem exceções. Nós vimos que existem exceções que possibilitam você recolher as custas ao final do processo e não antes. Ou pessoas que não precisam pagar. Lembra que eu citei e ponha essa observação de novo, que eu acho que vai cair que pessoas com mais de 60 anos e que recebam até 10 salários mínimos são consideradas pessoas com justiça gratuita. Espera aí, professor. Então tem que ter mais de 60 anos e 10 salários mínimos. Professor, se tiver idoso e 10 salários mínimos está certo. Não. É usar o critério cronológico. Idade. Não usaram o conceito idoso. Mas, professor, idoso é quem tem mais de 60 anos. Eu sei. Mas eles não usaram a expressão idoso. Lei seca. Não vamos errar na hora da prova. No parágrafo primeiro, diz uma das exceções, a regra do recolhimento antecipado. Nos feitos ajuizados, a partir do... Cara, isso aqui para cair é fantástico. Isso para cair é fantástico, porque nós estamos no ano de 2014. O concurso é em 2014. E a lei, a consolidação fala que uma regra vai começar a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2014. 2014, 2004. Estou viajando aqui. 2004. Pô, professor. Então quer dizer que lá pode estar escrito 2014? Isso. Ah, então é 2004. 2004. Então olha só o que diz. Nos feitos ajuizados, a partir do dia 1º de janeiro de 2004, em que sejam autores União Federal, os demais estados da federação, o Distrito Federal, deverá ser verificado, se consta a declaração de idônea que comprove que tais entes praticam reciprocidade de isenção de taxa judiciária em favor do Estado do Rio de Janeiro. Resumindo, o Rio de Janeiro vai deixar de cobrar de outros municípios, aliás, da União e de demais estados e do DF, se o Rio de Janeiro também for isento lá. Então, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro ajuiza uma ação no Estado do Mato Grosso. Se a Justiça de Mato Grosso disser que você é isenta de taxas judiciárias, a Justiça de Mato Grosso também será isenta no Rio de Janeiro. Reciprocidade. Se vale para mim, vale para você. Percebam que em nenhum momento citaram os municípios. Falaram apenas de estados, União e estados e a questão do Distrito Federal. Em nenhum momento citaram a questão dos municípios. Professor, e os municípios? Como é que fica a questão dos municípios? Bem, a questão dos municípios vem no parágrafo 2º. Nos feitos ajuizados a partir do dia 1º de janeiro, em que sejam autores quaisquer municípios do Brasil, deverá o município, vírgula, para usufruir do benefício dessa isenção, comprovar, no momento da distribuição da cada ação judicial, a existência e eficácia de lei municipal que configure igual tratamento tributário por parte do município, do município requerente ao Estado do Rio de Janeiro. Então, espera aí. Se o Rio de Janeiro também tem isenção lá de taxas, também os municípios terão. Então, reciprocidade. A palavra-chave é reciprocidade. Você só vai ter se você me der. É assim que funciona. Professor, vem cá. Tem que se comprovar a reciprocidade? Tem. Nós vimos que, a todo momento, tem que se comprovar a reciprocidade. Tem que juntar. Esses entes têm que juntar documentos que comprovam que existe a reciprocidade. Professor, e se não juntar esse documento? Parágrafo terceiro. Nas hipóteses previstas nos parágrafos precedentes, caso não venha os autos, o documento lá exigido, essa reciprocidade, deverá o cartório proceder ao imediato cálculo do valor da taxa judiciária devida, independentemente da remessa dos autos à contadoria, à contadoria. Então, percebam o seguinte. Depois eu leio o restante. Está ausente os documentos? Vai ser calculada a taxa judiciária. Professor, taxa é diferente de custas. Exato. Custas relativas a atos processuais. Taxa relativa ao serviço prestado pelo judiciário. São duas coisas diferentes. Então, com relação à taxa judiciária, vai ser cobrada. Vai ser cobrada. E aí, deixou bem claro. Deixa bem claro. E aí vai, obviamente, intimar o interessado para que comprove o recolhimento da taxa judiciária. Então, além de mandar recolher, vai ter que intimar. Olha, como você não comprovou... Então, suponho, o município de Cuiabá ou o estado do Mato Grosso chega até no Rio de Janeiro e não comprova a reciprocidade, vai ser feito o cálculo e vai mandar uma intimação dizendo olha, pague, senão o seu feito não vai ser conhecido. Senão, nós não vamos prestar o serviço. Assim funciona. Dinheiro, meu filho. A história aqui é... Eles são bem rigorosos. Professor, então, voltando a repetir, sempre haverá, então, pagamento antecipado? Isso. Tanto que o artigo 67 diz, as custos referentes a feitos judiciais de competência originária de primeiro grau de jurisdição serão pagas antecipadamente. Sempre de maneira antecipada. Mas, professor... Vimos que tem exceções, mas sempre é feito de maneira antecipada. Tem exceção? Nós vimos quando o cara é beneficiário da justiça gratuita ou quando o juiz der tratar de medida urgente ou quando houver encerrado o expediente bancário. professor, vem cá. Olha que pergunta boa. Professor, vamos imaginar o seguinte. Existe uma tabela. Tabela A com determinados valores. Eu ajuizo o ato. Eu não pago as custas do ato. Pago só o final. Só que durante o processo, veio uma nova tabela com outros valores. E no final do processo, eu pago as custas. Eu vou pagar as custas da tabela inicial ou da nova tabela? Voltando à pergunta. Vamos supor que eu estou... estou entre os casos excepcionais em que eu tenho que pagar as custas ao final do processo. Uma ação popular, por exemplo. E aí, quando eu entro com a ação, eu vejo que as custas são aquelas. Dois, três anos mudaram as tabelas. Atualizaram-se os valores. E ao final do processo chega a condenação. Eu vou ser cobrado pela tabela nova ou pela tabela velha? Aí, a parte em vermelho. Já estando em vigor a nova tabela de custas, será devida a complementação da diferença até atingir o valor da nova tabela. Então, meu amigo, vai aplicar a nova tabela. Vai aplicar a nova tabela. Professor, então? Sim, vai ser aplicado sempre a nova tabela. O que é entre nós? Você acha que eles querem perder dinheiro? Ah, não é justo, professor. Por isso que vai cair na sua prova. Pelo senso de justiça, isso aqui é ridículo. Mas, você tem que acertar naquilo que está na lei. Já pensou em estudar por menos de um real por dia? Isso mesmo, gente. Isso é possível. Aonde? Aqui no LAC Concursos. Você vai assistir o restante dessa videoaula do professor Pedro Silas, o módulo completíssimo de custos judiciais e legislação específica que nós gravamos exclusivamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 2014. O nosso curso completíssimo, completíssimo, 100% de acordo com o digital por apenas R$ 25,00 por mês. É isso mesmo. Menos de R$ 1,00 por dia. 10 mensalidades de R$ 25,00 por mês. Você vai ter uma preparação excelente, espetacular, que eu tenho absoluta certeza que irá deixá-lo bastante competitivo para o dia da prova. Então, forte abraço. Fico com Deus. Convido você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto